Foi por meio de uma ação policial que uma quadrilha foi presa por contrabando e descaminho pela Polícia Rodoviária Federal no Vale do Mucuri. Segundo as informações, um dos suspeitos é policial militar no estado de Alagoas. É em Alagoas, né? É isso mesmo, Fantônio? Tá certinho aqui a informação? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico Médios. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nico Médios, a Delegacia da Polícia Federal em Governador Valadares está a cargo das investigações dessa quadrilha que foi presa em Teoflotone por contrabando e descaminho. Os quatro integrantes viajavam pela BR-116 do Paraná com destino a estados do Nordeste, possivelmente Alagoas e Ceará, quando foram parados para a fiscalização. E aí, no momento em que os policiais perceberam um certo nervosismo, a incomodação, a inquietação das pessoas e começaram a descobrir equipamentos eletrônicos, celulares, garrafas de uísque e perfumes, embalagens com perfumes. Aí, estranhou aquela situação e aí chegaram à conclusão de que se tratava de mercadorias que não tinham cobertura fiscal, não tinham nota fiscal. E um dos integrantes que estavam dentro do carro se apresentou como sendo policial da ativa em Alagoas. Ele foi separado, ele disse também que estava armado, e aí você conhece, né, Nico Médios, o protocolo. O cidadão disse que é policial militar e que está armado aí, o protocolo de segurança é diferenciado, tem que separá-lo para fazer uma verificação, confirmação, verificar a arma, se é uma arma particular, se é uma arma da instituição, tudo isso foi verificado. O fato é que os três cidadãos foram levados para a delegacia justamente por conta disso, desse contrabando, dessa quantidade. Só para se ter uma ideia, as mercadorias que eles transportavam estão estimadas em pelo menos 100 mil reais, Nico Médios. telefone, uísque, relógio inteligente, o smartwatch e outros objetos, um valor de 100 mil reais. A caminhonete em que eles viajavam também foi apreendida por se tratar de um veículo envolvido em crime. Ela está estimada em 200 mil reais. E, por conta dessa situação toda, o material e as quatro pessoas foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Federal e Governador Valadares, que vai fazer a complementação das investigações do que é feito do que foi iniciado pela Polícia Rodoviária Federal aqui em Teoflotone. É o que você diz, né, Nico Médios? Até você, nem você escapa e até você passa por essa situação. Você sabe como é que é o pente fino aqui da Polícia Rodoviária Federal. Eu fico feliz, porque toda vez vai entrando lá, encosto, cara. Não tem um dia que... Um amigo meu, o Ronilson, né, o Ronilson Sabino, ele é lá da Roninocs. Olha lá, o Ronilson, telespectador, ele fala, Nico, você falou uma verdade, toda vez que eu passo ali também eu sou parado. Isso é ótimo, isso é ótimo. Para a gente que está com documento em dia, habilitação em dia, com o carro tudo certinho, ok. Agora, e quem está passando com coisa errada? Aí não pode, né? Aí não pode. E eu fico feliz. Manda parar, para, mão na cabeça. Opa! Encosta ali, opa! Sem movimento brusco, né? A gente sabe conversar, né, Fantone? Quando é Polícia Militar, a gente já sabe conversar também a linguagem da Polícia Militar, da Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal. Ó, tranquilo, sou amigo do Fantone, ok? Sem movimento brusco, pode ficar tranquilo, senhor. Não precisa apontar arma para mim. Sou habilitado, está tudo certinho. É, sou amigo do Albuquerque Júnior, trabalho na TV Leste. E vou falando, sou amigo do Gabigol, dependendo do lugar. Não falo que sou amigo do Gabigol, não. É, Gabigol! É isso aí, Fantone. Para quem está andando com o trem errado, é que tem que se preocupar. Outra coisa, viu, Fantone? Outra coisa que a gente tem que começar a falar aqui no nosso noticiário. Aquela pessoa que passa por uma ação policial na estrada e fica piscando farol para avisar o próximo que vem lá, que a polícia está parando. Talvez está vindo a pessoa com o trem que não presta na estrada e aí você fica alertando a pessoa que está com coisa errada. Enfim, é pauta para outra matéria. Obrigado, viu, Fantone? É, paz em Governador Valadares e em toda a região Leste e Nordeste. Paz também para a Polícia Aldoviária Federal que continua trabalhando aí, Fantone. É, tamo junto.